Dois MCs vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? Dois MCs vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? Dois MCs! O que que vocês querem ver? Dois MCs! Licença pra chegar rapaziada, vem, 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 vem Uou, 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 uou Aí, ah, cê sabe que isso é um, dois, três De porto faz freestyle até explica pra você Porque cê tem que entender se é o dois T Então eu adiciono mais um D E cê sabe, mano, cê não é elegante E seu talento deve tá em tão, tão instante Aí, cê não pega a construção de métrica De porto faz freestyle, mano, sempre aqui pra somar Porque cê tem que entender nessa sessão Eu faço freestyle e tá com Flamengo, mas não vai ser campeão Porque eu tenho que entender nessa sessão Pois seu cheirinho humano de batalha não tá bom Cê pode defender comigo, cê fica perdido e iludido De porto que chega fazendo freestyle Minha arma é a bloca e hoje cê toma um tiro Porque cê sabe, meu mano, quando eu vou fazer no freestyle A rima que chega e destrava, mano No caso de tiro, eu te aproveito e te tiro na batalha Vem geral, vem geral, vem Ô, 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 ô Mano, aí, tu tá ligado? Pode passar, Flamengo, posso ficar no cheirinho Mas raça não vai faltar Eu chego te abraçando E no que está ligando, o que não tá somando Tô parado, mas tô improvisando Posso dar parado, ninguém não tá me vendo Mas eu tô praticando, evoluindo Enquanto você vem, só poluindo Você vem com a rima, pena que não tá agindo, mano Cê sabe que eu vou brincando de fazer free Só pra retomar, não eu chego pra competir Na moral, a rima é verdadeira Manda outro MC, que com esse aqui tá brincadeira Vem de hoje, pra lá, cacete, pra playar Mas cê acha que é bravo que vai nem ganhar Eu ia falar do teu nome, tá ligado? Eu faço free, mas tô tão insignificante Que eu até esqueci Calma, gente, calma Calma, gente, eu sou o primeiro loud E aí, e aí, e aí, e aí Já é, já é aqui, ó Atenção aqui, família Pra não rolar indecisão, tá ligado? Ajudaria com o MC Quem acha que quer levar o primeiro loud Foi meu mano de encontro Muito barulho, família Tá bom, família, tá bom 2T 1x0, 2T, ponto, saudade de alto, zão Zé, zé, zé Tudo no meu nome, mano Sabe que eu vou fazer um freestyle agora Pode ter certeza, mano Você tenta comigo, mas tua ideia não revigora Você acha que vai me ganhar Você vem na rima só pra apanhar Pena que na levada você pega o mic Infelizmente, tu só vai tentar Aí, você é low-cloud trap Por isso aqui pra minha muleque Você pode tentar em qualquer beat Até o último rap Mas pra mim você é muito fraco Por isso eu me destaco Enquanto na levada você tenta Pena que na rima já fica opaco Na moral não, mano Sabe que isso é sufoco Verão com short do Jordan, mano Na batalha pra mim tu leva toco Aí, na moral não, mano Sabe que eu vou fazer um colo achando Enquanto na levada, mano Tu sabe que com isso eu vou brincando o que é Fácil demais Tu não é sagaz Não é eficaz Pega a visão, mano Tu tá ligado, meu parceiro? Que agora eu vou rimando com paz Tá ligado que eu tô tranquilo Tô em casa Assimilo Olha só Depois da batalha, mano Tu sabe que eu te aniquilo Tentei Tentei De porto no direito de rima Pera mais, Ganda Aí, você falou de Flamengo É tipo assim É tipo assim Aí, aí, aí É nesse bico É tipo assim É tipo assim É tipo assim Só que nem Flamengo Isso aqui é hip hop Você faz cima Você só vem pelo ibope Porque você tem que entender A verdade é no e proa A diferença aqui Que nos ajuda é a rua Você tem que entender Você é enfermo Não é campeonato brasileiro Pois aqui Nós temos ajuda do governo Aí Você sabe, meu mano Eu vou te dizer Nós ia se fuder Se eu metasse a cara E eu ia fazer Você tem que entender Meu mano Na sessão Free style e bolado Eu preso pela educação Você tem que entender Você falou até de raça De porto Faz fristar E hoje de esculacha Você tem que entender Meu mano Na moral Sem origami De raça Eu sou Pitbull Tu é bicho de madame Você tem que entender Nessa sessão É cachorrinho E hoje o rap Não é sua ação Aí Você tem que entender Essa hipocrisia Se rap fosse pra ser ação Minha ação Seria poesia Marulho pra batalha Família Família Batalha nenhuma Termina em silêncio Se ligou Vocês tão aí Tão ouvindo aí Mas os MC MC só vai Transmitir Uma boa Se a plateia Transmitir Boas energias Pro cara Tá ligado Ficar ali Vibrando Como o mesmo Tá ligado Gritando com ele Mandando ele Quebrar tudo MC precisa de inspiração E é o seguinte Vocês ouviram aí Uma dos caras Tá ligado Do meu lado esquerdo Eu tenho Do Porto Do meu lado direito Eu tenho Do Estê Barulho só pra quem Achou que foi Do Porto Tá bom Tá bom Do Estê Do Estê Do Porto Do Estê Pra próxima fase Aí Ó